E aí pessoal, aqui quem fala é o Tom Freestyle, sou atleta profissional há 10 anos. Trabalho com eventos e apresentações pelo Brasil, Europa, Ásia. Quero convidar vocês para dia 5 de julho para assistir a apresentação de Futebol Freestyle aqui na loja Worldview, a maior loja do Brasil. Para quem necessita de um equipamento com grande estabilidade, versatilidade como eu, o equipamento é esse aqui, o Ebiolab da Zium. Para quem vier aqui na loja com o cupom Tom Freestyle, vão ganhar um grande desconto. Aproveitem, para maiores informações, loja Worldview. Aproveitem, para maiores informações, loja Worldview. Aproveitem, para maiores informações, loja Worldview. E aí E aí Aproveitem, para maiores informações, loja Worldview. Aproveitem, para maiores informações, loja Worldview.